E aí, rapaziada, boa noite para todo mundo. Boa noite. Coisa boa. Tudo bem, mano? 100%, graças a Deus. Com vocês também? Tá tudo ótimo. Coisa boa. Vai botar uma parede aí? Seja, botar uma parede aí, botar o robozinho em cima, né? Tem cara A comigo, tá, guys? Dois. O último jogador. Spike no chão, ar. Robô voltando. Restam 30 segundos. Spike plantado. Será que vai? Corrida postos. Resta um inimigo. Dei! Fiz o que pude, foi mal. Eu vou na A com meu parceiro Jet, né, Jet? Aê, mano. Acelera Elvis. Tô dando suave na nave, tranquilo, com a minha esquila. Essa aqui é eco, né? Putz, que merda, hein? Bora rushar, então. Fazer uma eco. Bora rushar, né? Bora rushar, esses bandidos. Colocando vigi. Esse, 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 esse. Esse é o sério. Entrando bem, né? Último jogador vivo. Uma bola. Uma já foi. Tamando robô. Spike plantado. Sem arma. É B ou C? Seja, eu acho. Roder essa arma. Só tem aspecto, não sabe? Borda, do sim. Sem vida. Caguei! Agora vou o Tato, nem não. Rapaziada, eu tô aprendendo a jogar com... A de... É... Qual que é isso aqui? Que o Joy, tá? Se alguém tiver um bizu aí... Pode falar. Eu acho que eu botei errado, mas tudo bem. É C, viu, guys? Eu acho que é B. É B. B ou C? É B. B, 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 B. Spike no chão, bitch. Isso aí. Ah! Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Área limpa! eu vou andar no chão não sei instalando granada expansiva vai tá aí joga junto tá aí dentro e cura seja ela vai tá marcando aí vai desarmar braço fêmea não foi uma zinha de op só uma tá ele está indo bastante lá no no ser foi lá no cedo ap então eu acho que é melhor você manter eles foram a vez só não vou ficar de bezoi aqui fica tranquilo tá vou desoiar é não sei se é que eu não sei que tá pode ser fake é o do ar colocando o inimigo putz resta um inimigo spike no chão a faleceu é o melhor que eles conseguem hora prancho será que eu pego pelo menos um será que eu peço com um aqui tentar pescar um tá de op também o que é que eu não matará meus aliados que sou tem parede ali eles vão olhar o chão se a gente não morre recua eles vão tentar ir pra se pá cuidado b instalando granada expansiva granada expansiva vai faltou 30 segundos entender vai ser feito todo mundo vou cortar a b sim encontrei o último jogador que estão 10 segundos e vai plantada e aí oi 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 cara eu não sei nada não na próxima você bota aqui ó bem na pontinha ah tá quando eles dão a cara e eles já estão eles aparecem o granada extensiva nossa não precisa você eu não sei o que é 130 da 6 e aqui ó vou tentar entrar b tô virando lá estão 30 segundos vai que plantar um jogador de mágica xiii gente tem que começar a pelar é jogando mal gás muito mal se não relaxa meu passado todo mundo aqui tá tudo bem o patamar vamos dar a cara não vamos pegar a informação e voltar oi é o monstro a solta spike plantada como que não mata velho você é louco mano mas também é esse super choque aí tá pelo negócio agora vai ser hoje então nem não que se lasque a jogar lá dentro instalando granada expansiva o putz que bosta instalando granada expansiva é isso aí gente granada expansiva putz usei as duas deixei entrar o ser torreta destruir podem estar virando entrou entrou vai que no chão ser pegando pelas costas do seu íntimo jogador vivo spike plantar as vezes em ulti pronto não tá não tá não tá não é um inimigo colocando vigila e socorro e e aí e bebe o malão que merda por dia de vacilo mano cassiu disse que assim o desvéio pega aqui pega lá eu acho que é isso tentar jogar lá dentro outro instalando granada expansiva nada expansivo nada é melhor fugir spike no chão B instalando granada expansiva boa 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 encontrei bom ela para ser pegar lá no meio da bebo Pega meu P aí, mano, todo céu Tem um cara alado Vou pegar o P, eu acho Pega meu P aí, namorado Boa Boa Que isso? Pede Vem daí Colocando vigia Instalando granada expansiva Granada expansiva O RCC, eu acho P, eu falei Inimigo no C Morto, P, eu Resta um inimigo Boa Boa Até que não vai virar, hein Eu vou ser Pra ficar de OP Alguém vai ver Venda esse OP aí, mano Compa pra tu Compa escudo full, porra É nóis É nóis Spike no chão Você não matará meus aliados Olha o doidinho, Jardim Oiê, mãos pra solta Instalando granada expansiva Granada expansiva Instalando granada expansiva Muito pronto Granada expansiva Spike no chão Spike no ar Spike plantada É melhor fugir Tem arma no meu corpo Tu quer mais? Então toma Correta a porta Último jogador vivo Caralho Foi na emoção No Vpixel Nossa, segura A tecnologia reflete-se em usuário E nós Tem que ruxar Tem que ruxar, rapaziada Isso não fica bom Rapaziada, depois vocês dão um salve lá no meu canal do YouTube Zé Priquita que chama Vou colar É nóis mesmo, papo 10 Spike no chão Larga a mão de você Essa é a responsa comigo, cara Eu quero saber de Spike, não Eu tenho a mão sozinha Pra não perder Spike dentro do bão Te cura Recarregando Nota Ainda não dá Gasta um inimigo Tá aqui Uhul 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 É o mesmo E agora o que vai Notaram Hummm Miau Uhul 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 Chiquita Vamos Instalando granada expansiva Granada expansiva Recarregando Instalando granada expansiva Recarregando Instalando alarma boa Encontrei Tem gente aí Enterrei Aqui ó Sage Saiu Tá desarmando o bichinho dele Tá desarmando Ele tá desarmando Não tá não Ah, matou Boa Ah, que alívio Que alívio As observações Vamos tentar de novo Corrida Piu Tiki Tac Barulho Do seu Jete mão no xerife Eu vou te julgar isso Siquei planada Agora eu sei Agora eu sei Eu não tenho paraidão Por que spike morreu Spike no chão B Bora eu vá de B agora Demonstro assolta Massage Gastão um inimigo Peguei spike Ai, correnta elimina Peguei Perdi minha xerife, mano Fire Tá comigo Vou te devolver Nunca fui triste, guys Nunca fui triste Isso aí mesmo, meu trota Confia Vai dar bom Nham, 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 nham Abri, vou Torreta destruída Instalando granada expansiva Granada expansiva Instalando granada expansiva Granada expansiva Vou abrir Inimigo no centro Que isso cara Que isso Que doideira, mano Doideira, irmão Mas bora, na moral Bora dar uma variada Tá ligado Bora, cara Bora, vai, não vai Sim, bora Instalando alarma Vem todo mundo aqui Instalando granada expansiva Inimigo no ar Bate no chão Granada expansiva Recarregando Recarregando Instalando granada expansiva Torreta Granada expansiva Inimigo no ar Tchau Torreta Sem cargas Osh Chegueirada Vamos pegar de volta Tem como não Aqui Instalando granada expansiva Instalando granada expansiva Granada expansiva Tem dois caras aí Na esquerda Tem dois caras aí Tem dois caras aí Estão roubando Estão roubando o kill aí Palhaçada Vai, robozinho Você vai ficar bem aqui É nóis Toma, toma 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 Bora, bora Geral Ruxando Ruxando Estimulante Estimulante Ult não tá pronto Instalando granada expansiva Instalando granada expansiva Doide aqui Doide aqui Doide aqui Granada expansiva Néóis Tem dois caras aí Monstro a solta Mais um Inemigo no B Tocou um suco Tem o céu e o embaixo Você não matará meus aliados Sua missão não acabou Vai de comigo Vamos, vamos ser, vamos ser Ricarregando Bora, bora, bora Ainda não acabou Bora ser Bora ser, bora ser C, c, c C Cestão 30 segundos Virar Não, tem que ser aqui mesmo É melhor fugir Ricarregando Pra você Espera, eu vou te voltar Volta, Jay Como eu prefiro? Putz, esqueci desse trem Ah, ele tá aqui Ai, meu Deus Pronto, 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 pronto Só pronto, pronto Putz, cara Que isso Recarregando Não deu tempo, cara Não, mas eu falo Que doideira de partida, hein Mano Com a graça dele Correta, pos Instalando Alarmou a boca Estou de olho Bora, doido Acelera ele Para nós Eles não podem avançar E chama no aparelho Instalando granada expansiva Nada expansiva Instalando granada expansiva Recarregando A Seja, eu sempre parei ver Cuidado Eu ativei, era pra pegar Bora virar B Recarregando Tô B Ai, tem um Ainda não dá Sem vida Sem vida Sem vida Sem vida Seja Sem vida Seja Sem vida Sem vida Sem vida Sem vida Dá vida Dá vida Dá vida Vamos ver A gente não tem ninguém Vem Toma cuidado Spike no chão A Spike plantado Voltagem iniciada Colocando vigia Sem carga Área limpa Parece cruzada, mano Mirou do outro lado, PJ Desarmando Ficou Que cara Né Que isso Que isso Lá ele Doido Eu queria jogar Esse trem Que ele caísse Aqui Será que vai Dá bom Instalando granada expansiva Joguei o bagulho Nada a ver É isso aí Rapaziada Vai lá no YouTube Zé Priquita No YouTube Você é louco Tchau 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 Tchau